Roberto Alcântara seu canal informativo e eclético queridos o assunto hoje são desembargadores com mania de rei de todo poderoso ser supremo primeiro foi o desembargador do litoral que não usava máscara e por pelo gcm ter repreendido e querer autuá-lo ele chama de analfabeto e queria falar com o chefe dele para que o chefe tomasse alguma atitude agora foi um desembargador em uma sessão virtual de julgamento vejam só na terceira câmara do trt da segunda região no dia 29 do set em que o desembargador presidente veja só presidente da sessão José Neto Manzi xinga uma advogada né de FP que ela tava com uma carinha de FP vejam só então vou deixar o vídeo aí para vocês ouvirem né e realmente passar para todo mundo todo mundo deve saber que é horrível além de tudo uma autoridade e uma autoridade desrespeitando né vamos dizer uma subalterna ali mas é feio isso muito feio usar da sua prerrogativa de autoridade para tentar é ofender moralmente uma pessoa além disso ele ainda coloca a atenção na boca ali tentando disfarçar o que havia falado mas não deu certo olhe o vídeo e deixe seu like e deixe sua opinião um abraço até o próximo a gravação feita pelo autor ao contrário do pretendido somente ratifica o teor das demais próprias essa carinha de filha da puta que você já vai ver não tá já bom então registro ainda que apesar das alegações do autor de que o pen drive foi adulterado e não